O GPA emitiu um fato relevante para comunicar que está avaliando projetos estratégicos para criar valor aos seus acionistas com estudo preliminar da venda do Grupo Êxito, um braço de supermercados latino-americanos, do qual o GPA detê 97% de participação. A companhia pretende se desfazer das operações até 2024. O porém está no valor de mercado. Os 97% de capitalização do Grupo Êxito na Bolsa colombiana valeriam mais do que a capitalização de mercado do GPA listado na B3. E por isso o mercado precifica que a operação possa destruir valor. A Sula e a Rede Dora anunciaram a aprovação da combinação de negócios por parte da SUSEP, como já era esperado. O impasse agora está em uma norma da ANS que diz que uma operadora de saúde e uma administradora de benefícios não podem estar no mesmo grupo econômico. O que seria o caso depois da combinação dos negócios entre Rede Dora e Sula, visto que a Rede Dora detém quase 30% da administradora de benefícios Qualicorp. E o Banco do Brasil, depois de um resultado surpreendente, aprovou a distribuição de R$ 571 milhões de dividendos e R$ 1,6 bilhão de juros sobre capital próprio referentes ao segundo trimestre de 2022, resultando em um retorno antes de impostos de 1,93%. Os valores serão atualizados pela Selic e terão como base a posição acionária de 22 de agosto. Começou mal e terminou mal, pessoal. A BRF, detentora das marcas Sadia e Perdigão, começou e terminou o segundo trimestre no vermelho. O prejuízo líquido foi de R$ 559 milhões, mais que o dobro da perda líquida reportada no mesmo período de 2021. No setor das petroleiras, a 3R Petroleum teve um lucro líquido de R$ 32 milhões no trimestre, com uma retração de 40,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A receita líquida aumentou mais de 150% para R$ 399 milhões. E estes foram os destaques da newsletter Genial Bom Dia.